Hoje é o meu aniversário e estou completando 41 primaveras, 41 flores colhidas no meu jardim. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano, seja bem-vinda e bem-vindo a mais este vídeo do canal. E hoje é um vídeo comemorativo porque é o meu aniversário e eu estou muito contente de poder vir aqui e dividir algumas coisas com vocês. Eu já vi vários vídeos aqui no YouTube falando sobre as metas do ano que se inicia, também ouvi falar sobre o Vision Bird, que é aquele mural dos sonhos que as pessoas vão fazendo colagem de fotos e depois vão visualizando no decorrer do ano para se lembrarem daquilo que elas tanto desejam. E eu fiquei pensativa, não trouxe as minhas metas literárias, nem falei sobre os vídeos que eu assisti, pois é. Então eu pensei assim, eu quero compartilhar com vocês três palavras que vão me nortear durante o ano de 2024. Quem sabe também possa te inspirar aí a ter lemas, ter metas, o que você preferir, sabe? Porque eu acho que cada pessoa faz os planejamentos da forma que se sente mais confortável. E nesse ano o que me trouxe mais conforto para o meu coração é selecionar algumas palavras, alguns lemas. E lemas eu digo, por exemplo, que tenha alguma frase ou várias frases que te norteiem também. No meu caso, eu quis trazer aqui para vocês algumas palavras. E antes da gente começar, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal e fazer parte dessa comunidade. E se eu me sentir confortável ao longo do vídeo, eu te conto o motivo, um dos motivos da minha escolha dessa camisa de hoje. Tá bom? A primeira palavra que eu escolhi que vai nortear todo esse meu ano de vida, e aí eu estou falando sobre o meu aniversário mais precisamente, é a alegria. Gente, a alegria entrou na minha vida em um dos momentos assim mais complicados. Eu precisei lidar com a finitude. Dois pacientes terminais na minha vida, minha mãe, meu pai, e a alegria foi algo assim transformador. Algo que me fez assim parar e refletir sobre o que estava acontecendo naquele momento e o que é que eu poderia fazer para suavizar toda aquela situação tensa que eu estava vivendo. Então, muitas pessoas hoje em dia eu falo assim, nossa, Fer, você é sorridente. Engraçado que a minha mãe era muito sorridente. Era muito contente, assim, nas coisas que ela fazia com amor, com alegria mesmo, sabe? Não sei explicar exatamente, assim. E algo que também está na minha vida, sabe? Tem umas pessoas da minha família que são assim. Algumas delas que eu vejo com mais ênfase nessa questão da alegria, desse sorriso no rosto, desse contentamento que traz para a vida. A alegria é uma emoção, também pode ser um sentimento. E pode nos aliviar muita coisa, sabe? E a gente pode encontrar alegria em pequenos momentos da nossa vida. Seja fazer coisas que a gente gosta, ou seja, estar com pessoas que a gente ama. Mas não só isso, tem uma infinidade de coisas aí que a gente pode encontrar alegria nas pequenas coisas, no nosso dia a dia. E que pode nos fazer extremamente felizes. Uma delas é estar aqui com vocês, conversando sobre isso no dia do meu aniversário. E que me deixa realmente bastante alegre com essa nossa conversa. E também receber as pessoas inscritas aqui no canal e as que estão por vir. Além da palavra alegria, já ter me norteado por muitos anos da minha vida, mesmo sem eu compreender, ter essa consciência total sobre aquilo que eu estava vivendo. 2023 foi um ano que eu passei no Clube da Autoestima, da Ana Lídia Lopes. Ela é muito conhecida em todas as redes sociais aqui. E então eu participei do Clube da Autoestima dela, paguei lá o ano todo para participar da comunidade dela. E aprender bastante sobre as virtudes, que são qualidades muito, assim, importantes para a nossa vida. Ela também fala alegria, entre tantas outras virtudes que a gente traz para a nossa vida. No caso, ela fala muito sobre autoestima. Então, alegria também está lá fazendo parte. Ela me despertou também a vontade de fazer uma série falando sobre a alegria. Então, eu vou compartilhar com vocês na minha série sobre os meus descobrimentos, as minhas descobertas sobre a alegria. E também falar sobre as minhas vivências. Como é que eu trouxe a alegria para a minha vida. Como é que eu identifiquei a alegria na minha vida. Uma das minhas inspirações foi a Ana Lídia. Durante todo esse ano que eu passei lá, passei um ano no Clube da Autoestima. Também o Padre Marcelo Rossi. Desde o início da pandemia, 2019 e 2020, eu comecei a acompanhá-lo na rádio, onde ele tem o programa No Colo de Jesus e Maria. E ele fala muito, gente, sobre a alegria. Dá uma lida, por favor, em Eclesiástico 22, onde fala sobre cultivar a alegria. E também, outra passagem, Felipenses 4, que fala sobre a alegria. Então, ele falou assim, e fala muito sobre cultivar a alegria. E eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma playlist aqui no canal falando sobre ansiedade e depressão. E o Padre Marcelo fala muito sobre cultivar a alegria, sabe? Pra que a tristeza não tome conta do nosso coração. Eu, por si só, já tenho um estado de melancolia. Desde criança, tá? Isso não veio com a pandemia. Talvez tenha maximizado a situação. Como diz o Padre Marcelo Rossi, mas no meu caso, eu já tenho esse desdobramento desde a minha infância. O que só piorou ao longo do tempo. Aí, depois eu fui compreender o que estava acontecendo. E aí, também veio o luto da minha mãe, do meu pai e da minha avó. Eu acabo falando mais da minha mãe e do meu pai, porque eles estavam muito mais próximos a mim. E tudo que a gente viveu com eles, vivenciou. Então, a alegria é algo realmente, assim, que veio pra amenizar o meu coração e aliviar toda essa carga emocional pela qual eu passei. E acredito muito que se você também puder observar um pouquinho mais como está relacionada a alegria na tua vida, pode te ajudar também, tá bom? A segunda palavra que eu quero compartilhar com vocês, que vai me nortear ainda mais agora nesse ano de 2024. E também nessa minha nova fase de ano novo, aniversário. É a palavra compaixão. E a palavra compaixão chegou na minha vida, talvez não faça, assim, tanto tempo. Mas ela tem um significado, assim, sabe, tão gigante já, que é algo, assim, que já está mexendo muito comigo. Inclusive, eu tô lendo um livro aqui. Esse livro eu estou lendo e ele traz, assim, uma série de relatos da própria autora e também os exercícios que ela pede pra fazer sobre autocompaixão. É assim, eu já amei, só quando eu olhei pela capa e depois eu fui ler aqui as orelhas do livro e, nossa, foi amor à primeira vista mesmo, sabe? E autocompaixão, ela também entrou ainda mais na minha vida por conta do padre Marcelo Rossi, que ele dizia sempre assim, que autocompaixão é um ato de você... Observa Jesus. Ele não só dividia o pão, mas ele comia também o pão junto com as pessoas, sabe? Então, esse é o ato também de sentir autocompaixão e sofrer com. E vou explicar pra vocês algo, assim, que nesse momento eu tô passando e, de repente, venha ilustrar mais isso que eu tô falando pra vocês. Um dos motivos de eu ter escolhido essa camisa pra fazer o vídeo foi porque eu amo essa cor rosa, acho que é um pink, né? Eu amo essa cor, amo essa camisa que eu ganhei de uma prima e também porque eu peguei uma alergia na pele. E aí vem a parte, talvez, engraçada. Eu fui colher acerola aqui no condomínio em que eu moro. E essa, assim, não é a primeira vez que eu fui colher acerola, só que dessa vez acho que ficou um pouco pior a situação. Porque da primeira vez também me deu alergia, mas aí depois eu fui ao pronto-socorro, tenho que ir perto de casa, o postinho. E aí a médica me passou os remédios e tudo bem. Eu fui cuidar da mesma forma que aconteceu, também tá acontecendo. E depois de um tempo passou, graças a Deus. Só que eu acho que não aprendi muito bem a lição. E depois eu fui de novo, outras vezes, mas, assim, eu ia lá, colhia e depois a gente chegava em casa e tomava um banho da cabeça aos pés. E, ok, passava aquela coceira que o pessoal fala que sente. Só que eu notei que eu sou muito alérgica mesmo. Então, dessa vez que eu fui colher, antes do Natal, tinha tanta gente acerola caindo no chão. Acho que o quanto mais colhe, mais tem, sabe? O pessoal do condomínio também pega bastante. Mas aquele dia eu fui lá e fui pegar também. E depois eu senti da mesma forma. Então, eu fui tomar um banho frio, de preferência, porque a calma, né? A coceira da cabeça aos pés. Tirei tudo, aquele pozinho que faz coçar. Só que não adiantou, né? Dessa vez eu acabei pipocando bastante. Não vai dar aqui pra vocês verem, ó, mas tá pelo corpo inteiro. E aí eu tô cobrindo, assim, um pouco, né? Só pra não ficar muito exposto. E também evita um pouco que eu coce, porque eu tomei banho, vim gravar, tomei um banho frio. E ajuda bastante a acalmar a coceira. E aí eu coloquei uma blusinha, assim, que assim, pelo menos eu evito de coçar. Mas tá, assim, pelo corpo inteiro. Então, tomara que passe logo, que eu não aguento agora. Eu aprendi, tem uma prima minha que chegou e falou, mas por que que você furlou? E eu fiquei pensando, hum, é porque eu achei que não ia dar essa coceira novamente, sabe? Mas, deu, tudo bem. E aí, gente, essa noite eu acordei no meio da madrugada e coçando muito, porque coça, penica demais. E deu vontade de chorar, sabe? Deu muita vontade de chorar. E me chateando pelo fato de eu estar passando por tudo isso de novo, próximo ao meu aniversário. Porque eu não queria estar passando por isso aqui, né? Queria estar festejando de outras formas, mas tudo bem. E aí eu comecei a me chatear. E aí eu lembrei, calma, filho, autocompaixão. Então, eu falei, não, calma. Então, o livro também fala, sabe? Se abraça, se acalma. E eu comecei lá. Vai ficar tudo bem. Como se eu fosse uma pessoa, assim, muito amiga, sabe? Falando pra mim mesma, calma, vai ficar tudo bem. Sabe? Vai passar, vai passar. Então, sendo muito amorosa, muito carinhosa com a situação. E não, fazendo igual nas épocas antigas. Me cobrando, me maltratando, porque eu tinha feito algo de errado. E eu quero aplicar autocompaixão em tudo na minha vida. Não só pra mim, mas com as outras pessoas também. Se eu conseguir aplicar isso em mim também, eu vou olhar pra outra pessoa, não é mesmo? E vou fazer isso também. Ter autocompaixão. Ter esse cuidado, sabe? Saber se perdoar. Saber olhar ali para os meus pontos negativos que eu fiz. E me acalmar com aquilo. Saber o que vai passar. Me tratar amorosamente. Eu não trouxe nenhuma teoria, nada técnico aqui, tá? Pra esse vídeo hoje. É mais uma conversa mesmo, pra explicar pra vocês porque que eu escolhi essas palavras. Uma das palavras da minha lista, que é a autocompaixão. E a terceira palavra que eu quero trazer aqui pra vocês é equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa assim... A minha sogra vivia me falando, sabe? Ah, vai comer alguma coisa? Ó, equilíbrio. Porque se você come muito, você passa mal. Se você come de menos, você às vezes fica com fome, fica com vontade. E o ideal é você estar nessa balança aí do equilíbrio. E a gente sempre vai destoar de alguma forma, né? Pra mais ou pra menos. E não só na questão alimentícia. Qualquer coisa que você venha fazer na vida, se de repente você se exceder muito, de repente não vai te fazer bem. E aí é legal você repensar e como é que eu posso equilibrar isso na minha vida. Não é mesmo? Porque dizem que nada de mais e nada de menos nos fazem bem. Então a gente precisa ali encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio, ele faz isso, né? Então, se eu colocar na balança, às vezes não vai ficar exatamente assim. Sempre vai estar um pouco do descompasso ali. Se é assim que eu posso falar. Então o equilíbrio é o que eu quero buscar pra minha vida. Pra eu também me manter ali equilibrada nos meus sentimentos, nas minhas atitudes, naquilo que eu quero compartilhar com as pessoas. Eu não sei se você reparou, mas esse ano eu não coloquei tantas coisas assim como eu tinha colocado ano passado no canal. No final de ano, depois dá uma olhada. E por quê? Porque eu escolhi, eu também quero escolher aquilo que eu trago pra cá, com mais calma, com mais gentileza também comigo mesma, com as pessoas que assistem. Não quero simplesmente jogar aí pra vocês, não. Quero que faça sentido, que faça bem. E que também respeite os meus limites, a pessoa que eu sou. E que contribua comigo, primeiramente, com vocês. Tá bom? Então equilíbrio é uma dessas palavras também que eu escolhi pra levar comigo, me nortear durante este meu ano de 2024. Mas também essas minhas 41 primoveras de vida que eu estou fazendo. O vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Espero que você também carregue aí pra tua vida algum lema. Eu tenho várias frases aí que eu gosto muito de carregar comigo. É que hoje o vídeo é sobre essas palavras que eu destaquei. Mas você pode escolher esse lema, você pode escolher as palavras, você pode também fazer várias listas se você se sentir confortável. O importante é você olhar pra elas, ou essas suas metas, conhecer o seu planejamento. E se sentir bem, se sentir feliz, se sentir confiante. De que você vá fazer, vá acompanhar alguma coisa que melhore os seus dias. E melhore esse ser humano aí que habita em você. Tá bom? O meu muito obrigada por você ter acompanhado o meu dia de hoje, do meu aniversário, que está ainda ao ar nesse dia 11 de janeiro. Um super abraço e até mais. Tchau!